Você acompanha agora uma reportagem sobre os povos indígenas do Brasil, projetos que impactam a vida dos indígenas e alternativas que eles constroem para defender o meio ambiente e as culturas tradicionais. O país se orgulha de falar que eles são os primeiros habitantes destas terras. Mas esses brasileiros convivem com discriminação e falta de direitos. Tem muito branco que fala, índio não trabalha não sei o que. Às vezes a gente é até discriminado na maternidade, dizendo que índio só quer parir, índio não sabe evitar, não sabe usar preservativo, é assim. Hoje eles são 896.900 indígenas, segundo o censo de 2010, quase a mesma população das ilhas Fiji, na Oceania. A diferença é que o Brasil tem uma área 466 vezes maior que a da ilha. A população indígena ocupa 12,5% do território nacional. A maioria se encontra nas 505 terras indígenas reconhecidas que se concentram no norte do país, na floresta amazônica. Outros 182 territórios aguardam definição sobre a demarcação. Entre eles estão as terras dos Guarani Kaiowá, no sul de Mato Grosso do Sul. São territórios que têm histórias que foram passadas de bisavô a avô. E isso para a gente é importante. Os lugares, os rios, que apesar de estarem sendo envenenados, muitas fontes, a gente está lutando por esses pedacinhos de terra. A indefinição sobre a demarcação tem um motivo. Na década de 20, o governo brasileiro criou oito reservas indígenas no local. Mas com a marcha para o oeste de Getúlio Vargas, que incentivou a ida de colonos para ocupar o centro-oeste do país, as terras foram doadas para não indígenas. Os resultados dessa política são os conflitos que persistem até hoje. De um lado estão os fazendeiros, que têm a posse legal da terra. É o caso de seu esmalte, que teve parte do terreno ocupado. Eu fiquei sabendo da invasão pela imprensa, pelo rádio. Eu não estava sabendo. O maior prejuízo meu foi saúde. E depois eu tive esse ano, essa terra está lá, 41 hectares que eles estão lá. Ficou improdutiva para mim, né? Do outro lado estão os índios. Na aldeia de Itaí, no município de Douradina, o cacique Roberto mostra a vida em uma oca. No varal, a carne de caça, que nem sempre se encontra ali. A comunidade vive no local há dois anos, mas entrou em confronto com o fazendeiro. Nem as crianças foram poupadas. Aqui saiu uma guerra com os produtores rurais. Vários feridos, assim, de fogo, né? E dentro uma bala. E mais atiraram, parece um... é o pato. Muitas crianças, alguns feridos, demais uma senhora ferida. Não está correndo, não. Entre os Guarani Kaiowá, o conflito tem gerado outros tipos de morte. Aqui nesse cemitério Kaiowá, estão enterrados diversos índios que acabaram morrendo após se enforcarem. Uma atitude extrema diante da impossibilidade de permanecerem na terra dos seus antepassados. Muitos fazendeiros concordam em deixar a terra, caso seja pago, um preço que consideram justo. Mas a Constituição prevê que o pagamento de indenização no caso de terras indígenas seja pelas benfeitorias e não pela terra nua, o que reduz e muito o valor pago. Ninguém roubou, comprou, tem título, pagou. Então é justo que se reembolse por esse valor. Por valor real da propriedade, o que vale um hectare de terra, paga-se e o produtor vai comprar até em outro lugar, porque possa produzir com tranquilidade. Diante do impasse, a FUNAI analisa como indenizar os fazendeiros. O que a gente vem, então, agora estudando é tentando construir, então, um entendimento jurídico para que a gente possa fazer uma compensação pelos títulos adquiridos de boa fé para os proprietários rurais dessa região. Então é isso que a gente vem tentando construir, abrir um diálogo, né, aqui na região, para a gente ter um pouco mais de paz. Enquanto o conflito se arrasta, os Guarani Kaiowá permanecem em situação de abandono e miséria. E também em luta. Meu bisavô, que vivia com alegria, ficava contente naqueles tempos, mas eu, eu queria ser assim também. Queria viver contente, tranquilo, com o conjunto do meu povo. E aí Legenda por Sônia Ruberti